...diário de um químico digital e hoje estou aqui para fazer um tutorial de Kahoot sim, é mais um tutorial de Kahoot porque eu já tenho alguns de como criar um quiz, de como criar um jumble e também tenho alguns tutoriais postados no meu blog na forma de pdf o tutorial de hoje não é para mostrar como criar um Kahoot e sim como compartilhar um Kahoot com outros usuários então, basicamente o que eu vou fazer, eu vou entrar na minha conta do Kahoot e vou na aba My Kahoot que são os Kahoot criados por mim ou compartilhados comigo então, eu vou aqui na aba My Kahoot vou aguardar que ele carregue e vou escolher um Kahoot, eu vou compartilhar esse aqui em particular então, aqui tem o botão Share e esse botão abre essa caixa na qual eu devo digitar o nome do usuário com o qual eu quero compartilhar o Kahoot então, eu coloquei um outro usuário meu, esse aqui é apenas um usuário teste e agora eu vou alternar as janelas e vou mostrar para vocês o Kahoot sendo recebido lá na outra conta bom, então, agora eu alternei para a outra conta do Kahoot no outro navegador então, eu venho aqui novamente na aba My Kahoot aguardo o carregamento da página isso pode demorar um pouquinho, eu vou dar uma pausa rápida aqui e aí, ele abre nessa primeira janela em que não aparece o Kahoot que foi compartilhado comigo por quê? Porque nessa primeira aba são os criados por mim então, eu tenho que ir na terceira aba que são os compartilhados comigo então, clico aqui, aguardo o carregamento e lá está o Kahoot que foi compartilhado comigo pelo usuário aluno tics01 que é o usuário de teste que eu estou usando para fazer esse tutorial então, aquele Kahoot compartilhado comigo agora aparece aqui eu posso utilizá-lo, modificá-lo e obter as estatísticas próprias para ele então, eu espero que esse tutorial tenha sido útil para vocês agradeço a audiência de todos e até o próximo tutorial Obrigado 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 Obrigado